Fala galera, Roger Fã mais uma vez com vocês, e aí como é que vocês estão, beleza? Gente, quem nunca passou por isso? Eu passei muitas e muitas vezes, vou continuar passando ainda, sabe por quê? Porque eu não fico quieto, não fico parado sempre, eu quero fazer coisas diferentes pra eu destravar com situações diferentes, aprender coisas diferentes, meu resultado ser diferente também Isso você tem que fazer, mas você é crucificado, não é? Quando você quer fazer coisas diferentes, aí o pessoal fala assim, o pessoal que tá no seu redor, seus amigos, família Cara, você não para com nada, poxa, você é obrigado a dar resultado, mesmo num país que não te beneficie em nada Que pelo contrário, né? Dificulta em tudo, imposto pra cá, pra lá, uma briga louca, o dinheiro indo pra fora Você tem que dar resultado de qualquer jeito, do dia pra noite Ah não, mas você, ou Roger, ou outra pessoa, não, já tem tempo que você tá lutando Rapaz, até hoje, tudo que você monta, quebra Minha amiga, você mora no Brasil E olha, mas continua aí, firme e forte, você vai vencer Se junte com Deus, tá? Faça uma aliança com Deus que você vai vencer Eu tenho vencido aqui todos os dias, quero passar essa energia pra você Eu não desisti e não vou desistir nunca Nem por mim, nem pela minha família, nem pelos meus filhos, tá? E quero passar essa energia pra você, vamos estudar, vamos buscar coisas diferentes Que aí você vai ter resultados diferentes, tá bom? Segue aí, manda pra galera e tamo junto Tchau 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 Tchau